Meu nome é Cássio, eu sou nutricionista, especialista em auditoria, atuante nas áreas de pesquisa, docência. Gostaria de agradecer a oportunidade dada pelo Coren, Conselho Regional de Enfermagem, que está comemorando os dias desse profissional tão importante que é o enfermeiro, com a Semana da Enfermagem, trazendo um over de informação, conhecimento. Então, me sinto muito honrado e lisonjeado por poder trazer um pouco do que eu sei para esse evento tão importante. Para essa conversa, eu resolvi trazer um tema bem relevante, que vai ser COVID-19 e os aspectos nutricionais envolvidos nessa doença. Então, considerando os últimos acontecimentos, nos últimos dois anos, eu acho que um tema que não poderia se deixar de falar é sobre COVID-19. e a importância da nutrição, os aspectos da nutrição relacionados, essa doença que é tão grave, que assolou o mundo. E, por outro lado, é uma causa, um momento que mostrou para a gente, para o grande público, o quanto a enfermagem dentro da equipe multidisciplinar é importante. Então, a gente percebeu ali o quanto os enfermeiros... Ficou explícito para o grande público o trabalho extenuante que essa galera faz e o quanto eles são desvalorizados. Então, falar sobre COVID-19, além de ser importante para a promoção de saúde, eu acho que ele é um ato mesmo de valorização com os profissionais, tanto da enfermagem quanto das outras classes da equipe multidisciplinar. Então, vamos passar um pouco sobre os aspectos da fisiopatologia, repercussões e a nutrição nesse sentido. Então, iniciando lá em dezembro de 2009, surgiram alguns casos inexplicados de pneumonia lá na cidade de Wuhan, na China, que ninguém sabia o que era, e os casos foram se proliferando. Ali para janeiro de 2020, foi confirmado que, na verdade, não era uma pneumonia, e tinha realmente um novo vírus ali, que não era muito conhecido, fazendo esse estrago todo. E ele foi intitulado de SARS-CoV-2. Que é esse aqui. Um pouco mais à frente, em março de 2020, a presença desse vírus do SARS foi realmente confirmada como uma pandemia que estava tomando conta do mundo, e foi intitulada de COVID-19, que significa Corona, Vírus, Disease, que é a doença em inglês, 19 em referência ao ano, que é 2019 quando apareceu. Então, a gente vai falar agora um pouco sobre o coronavírus, né? Que é esse vírus aqui, ele é um vírus da família Coronaviridae, né? É um vírus que tem uma alta capacidade de infectar, mas, assim, ele não está aqui agora, ele não apareceu agora, apesar de essa nomenclatura de novo coronavírus. Ele, desde 1960, ele já é descoberto, ele já é relatado em diversos resfriados, porque esse vírus, ele possui sete cepas conhecidas. Quatro dessas cepas, elas são mais tranquilas, então ela causa só resfriados mais leves e tudo. Então, desde 1960, ele é descoberto. Só que aí, existem três formas atualmente conhecidas como mais graves da presença do coronavírus. A gente vai ver cada uma delas. Então, uma das formas graves desse vírus é o SARS-CoV-2, né? Que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave. Os primeiros casos surgiram em 2003, entre 2002 e 2003, na China. Ela passou ali por 26 países, esse vírus, somando 8.098 casos e 774 mortes. Foi capa aí de revistas internacionais, como a Time, e também revistas nacionais, como a Veja. Inclusive, estava rolando até uma fake news nas redes sociais, um vídeo, que mostrava um homem folheando essa revista, Veja, de 2003. E aí, as pessoas falaram, cara, mas como que um cara lá de 2003 está folheando uma revista de um vírus que é novo? E aí, os cientistas explicam exatamente através disso, é importante entender, que o vírus é uma evolução desse vírus aqui. Então, por isso que ele é SARS-CoV-2, porque ele é como se fosse uma segunda edição desse vírus aqui. Então, às vezes, a gente ouve tanta coisa, tanta fake news que nós mesmos acreditamos, mas na verdade, não. Então, em 2012, a gente tem a segunda forma grave do vírus, do coronavírus, que apareceu na Arábia Saudita, que foi a Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Essa síndrome, ela atingiu 2,5 mil casos em 27 países. E eu li uma matéria assim, só matou 858 pessoas. Eu falei, só, né, imagina se uma dessas 858 fosse da nossa família. Matou 858 pessoas e esse vírus, ele ainda não foi erradicado, ele ainda sobrevive, né? E foi intitulada de MERS, MERS-CoV-2. Foi a segunda forma, a segunda doença causada pelo coronavírus. E aí, a gente tem agora a evolução, que seria a evolução do SARS-CoV, né? Que agora o SARS-CoV-2, que gerou a COVID-19. Esses são os números atualizados, que estão ali mesmo no Google. Então, atualmente, olha só, a gente fala realmente de uma evolução do vírus, né? Um vírus que matou, em 2003, 700 pessoas. Atualmente, mundial, ele matou 155 milhões de pessoas. 3,24 milhões de pessoas. Infectou 155 milhões. No Brasil, 414 mil pessoas já morreram. Então, assim, realmente a gente percebe que é uma evolução considerável desse vírus. E nos faz pensar, será que esse vírus vai evoluir mais? Porque se ele evoluir, a gente tá perdido. Então, e quem que é esse danado desse vírus maldito, que tem tanto poder, né? Digamos assim. Ele é um vírus, gente, comum, né? É um vírus normal. É um vírus, uma proteína envelopada. Um vírus normal. Aqui, na parte de fora, ele tem uma membrana lipídica, que é a parede celular dele, né? Ele tem dentro dele o RNA, que é o material genético. Muita gente não entende sobre multigenética. Material genético é como se fosse o espermatozoide desse vírus. Um homem, ele tem um espermatozoide que é utilizado para replicação, para reproduzir. O espermatozoide do vírus é o DNA, o RNA, tá? Se fosse do humano, seria o DNA. Então, e ele tem também uma importante parte, que é a proteína S, que é a proteína spike, que é essa que fica aqui fora, que inclusive dá o nome para esse vírus. O vírus chama corona, porque corona, em latim, significa coroa, né? Então, seria coroa vírus. E ele recebe esse nome porque ele tem as proteínas spikes em volta, que formam essa coroa, e por isso ele é chamado de coronavírus. Para a gente entender como que esse vírus entra no nosso corpo e começa a atuar de forma tão maléfica, a gente precisa entender um pouco a anatomia pulmonar, né? Então, o pulmão, simplesmente, a gente tem aqui o pulmão direito, pulmão esquerdo, a traqueia, os brônquios, o brônquio principal. A gente tem o brônquio esquerdo, o brônquio direito. Temos as ramificações, né? Então, a gente tem o brônquio e os bronquíolos. Na ponta dos bronquíolos, a gente tem os alvéolos, que são essas estruturas aqui. E dentro de cada alvéolo, que são essas bolinhas aqui, é que são realizadas a troca gasosa, né? Que é quando o nosso corpo respira o CO2 e elimina o O2. Esse processo é extremamente importante para a oxigenação do corpo. Se não acontecer, as pessoas morrem asfixiadas. Mais para dentro, a gente vai falar agora da citologia pulmonar, que é o quê? As células do pulmão. Uma galera tem muita dificuldade em entender bioquímica exatamente porque a gente, bioquímica, fala de célula, né? Uma dica para a gente entender melhor bioquímica é a gente pensar realmente numa coisa muito minúscula. Por quê? Quando a gente está falando de pulmão, a gente consegue ver um pulmão lá, né? Tudo certo. Mas quando a gente está falando de célula, gente, são coisas que a gente não consegue ver a olho nu. É microscópio. Então, quando a gente for falar de bioquímica, a gente tem que realmente fechar o olho e pensar numa coisa muito pequenininha. E como se fosse aquele joguinho lá do Pac-Man, que vai comendo o outro assim. Célula e bioquímica é desse jeito. Então, dentro do pulmão, a gente tem dois tipos de células. A gente tem... As células do pulmão se chamam pneumócitos, tá? Dentro dele, a gente tem dois tipos de células. A gente tem o pneumócito do tipo 1, que faz aquela troca gasosa que eu tinha dito, que é isso aqui. Esse pneumócito, ele faz essa troca gasosa. Ele está aqui, ó. Todos esses rostinhos aqui, eles são pneumócitos. Eles fazem a troca gasosa. E a gente tem também outro tipo de célula, que é o pneumócito do tipo 2. Esse pneumócito, ele não faz troca gasosa. Tá vendo que ele é diferente aqui, ó? Ele faz duas coisas. Ele faz o líquido sulfartante, que é o que serve esse líquido? Ele serve pra que não se feche essas estruturas. Isso aqui precisa estar sempre aberto, né? Então, o corpo, ele é tão inteligente, que uma célula faz o negócio, e essa outra ajuda ele a não fechar. Então, ele é como se fosse um lubrificante pra essa parte, né? Que é o líquido sulfartante. E esse pneumócito do tipo 2, ele também produz a enzima ACE2, ou ECA2, também chamada, né? Que é a enzima conversora de angiotensina 2. É bom a gente lembrar disso, porque a gente vai precisar mais pra frente. Então, aqui é uma representação gráfica, um desenho, né? E agora a gente vai ver uma foto mesmo de microscópio do pneumócito. Então, aqui é uma foto do pneumócito, que é a célula do pulmão. E a gente vê aqui a célula do tipo 1, que é a que faz a troca gasosa, a respiração. E a célula do tipo 2 aqui, que faz a liberação do líquido sulfartante, que é o lubrificante pros alvéolos, e também produz a ACE2. Beleza, entendendo um pouco melhor como que é, o que que é o vírus, né? Quais são as partes dele, onde, mais ou menos ali, como que é o pulmão, a gente consegue entender como que é a fisiopatologia da doença. O que que é fisiopatologia? Como que essa doença se comporta no nosso corpo. Então, pra gente entender inicialmente, a gente precisa saber que o vírus, ele se atrai intimamente pela mucosa respiratória. Então, o vírus, ele ama essa nossa mucosa respiratória. Por quê? Lá nessa mucosa, a gente tem a ACE2, que é aquela enzima que eu falei lá no outro lado que produz. E essa enzima, ela é permeável para o vírus. O que que é permeável? Ela deixa ele entrar. Então, vamos dizer que essa ACE aqui, ela fica como se fosse uma porteira lá na porta ali da mucosa. Quando essa ACE, quando a ACE2, quando a SAR chega lá, ela deixa ela passar, ao invés de bloquear. E aí, quando o vírus entra dentro do corpo, ele libera o RNA, que é aquilo que eu falei, que é como se fosse o espermatozoide, que é o material genético. Quando ela libera esse RNA, acontece o que a gente chama de sequestro da célula. Então, o vírus entra dentro da célula do pulmão e aquela célula que servia para respirar, o vírus fala bem assim, acabou agora, quem manda aqui sou eu. Então, você vai começar a fazer o que eu mando. O vírus fala isso para a célula. Ele sequestra ela. E aí, a partir desse sequestro, a célula começa a fazer o que o vírus quer. E o que o vírus quer? Aumentar mais e mais. E aí, começa uma alta replicação. O vírus começa a se replicar. Então, a gente vai ver isso mais claramente aqui nesse esquema bioquímico. Então, a gente vê aqui o vírus, o coronavírus. Essa parte aqui é a mucosa. Seria o nosso nariz. E no nosso nariz, a gente tem a ACE2 que eu falei. Então, a proteína spike que eu falei, que é a mais importante, que é essa parte aqui, ela vem, está vendo? Ela se liga aqui. Se ligou. Quando ela se liga, aí, eu falei, ela era uma péssima porteira. Ela deixou entrar. Aí, o vírus conseguiu entrar. Quando ele entrou, ele liberou aqui o seu material genético. E o material genético vai se proliferando. Acontece a replicação do DNA. Ele libera as fitas. Aí, o que as fitas são? O spike, que é isso aqui. A membrana, que é isso aqui. O acessório, que é isso aqui. E a cápsula, que é isso aqui. Então, você está vendo que ele é como se ele estivesse deixando o materialzinho dele ali. Liberou. Parte 6. Fez outro tal. Fez um novo vírus. Então, aqui, a partir da entrada dessa ACE2 que deixou esse vírus entrar, a gente tem a replicação bioquímica desse vírus. A construção de um novo vírus. E aí, esses vírus agora estão replicando e entrando para o corpo. Mais e mais e mais. Poriferando. E aí, o que acontece quando esse vírus entra dentro do corpo? Ele desenvolve lá a cascata de inflamação. Inflamação. Ativa a cascata de inflamação. Todos nós, os cursos de saúde, lembramos das aulas de patologia quando o professor fala o que é inflamação. Inflamação é quando acontece calor, rubor, que é ficar vermelho, edema, que é inchaço, dor e perda de função. Então, você bateu a mão aqui, você vai ter uma inflamação. Vai ter o quê? Calor, vai ficar quente, vai ficar vermelho, vai ficar inchado, vai ficar doendo e você não vai conseguir mexer o dedo. Isso é uma inflamação. Essa inflamação, desse mesmo jeito aqui, ela pode acontecer em qualquer parte do corpo. Inclusive, sem lesão. Sem lesão, pode acontecer a inflamação. Então, a gente percebe aqui que esse paciente que foi contaminado, isso aqui está acontecendo agora dentro do pulmão dele. Então, aquela partezinha que era o saquinhos lá onde eu falei que acontece, a troca do gás, olha só o que aconteceu com ela. Agora, ela está cheia de água e de pus e de sangue. Então, a troca começa a não acontecer. Está vendo como que era aqui o capilar do pulmão? Olha o jeito que está agora a partir da inflamação. Então, esse processo aqui, essa cascata inflamatória começa a acontecer descontroladamente dentro do paciente com COVID. E aí, o pulmão dele, que deveria estar assim, fica assim. Esse é um pulmão de um paciente com COVID. Na radiografia, ou na tomografia, o pulmão tem cor escura, ele fica preto. Então, quando ele está claro assim, significa que realmente tem uma coisa que não está legal nele. Aquilo lá é imagem do pulmão de radiografia. Agora, aqui é a imagem da célula com COVID. Olha onde é que ela fica. Pneumostas acometidas para a inflamação. Aqui, a gente está normal. Aqui é a parte da célula normalzinha. Quando ela está inflamada, olha a grossura que ela vira. Por quê? Tem sangue, tem pus, tem célula de defesa, tudo passando aqui. Então, esse é um pulmão normal e esse seria um pulmão inflamado, a diferença que fica entre os dois. E aí, quando todo esse processo inflamatório está instalado dentro do corpo humano, o corpo começa a reagir, o sistema imunológico começa a reagir, precisa fazer alguma coisa para deter isso. Aí, um dos sistemas que é mobilizado é o sistema renina angiotensina aldosterona, que é um sistema extremamente importante. Primeiro acontece a conversão do angiotensina e eugênio em angiotensina, então a gente tem o angiotensina eugênio aqui, a renina pega ele e converte ele em angiotensina 1, essa renina que é liberada aqui pelo rim, convertido em angiotensina 1. A ACE, a ECA, ou ACE, que é essa enzima que é produzida no rim e no pulmão, ela converte essa enzima em angiotensina 2. Aí, vem a ACE, que é aquela produzida pelos saquinhos que eu falei lá, atrás, junto com aquele líquido surfatante, essa ACE 2 aqui, ela pega esse angiotensina 2 e transforma essa angiotensina 2 em angiotensina 1A7. E essa angiotensina 1A7, ela tem vasodilatação, ela é anti-ploriferação, ou seja, se tiver um problema inflamatório ele acontecendo, ela atua contra, tá vendo? Ela é renoprotetora, protetora do rim, ela é protetora de hipertrofia, então ela tem que ser ativada, só que acontece um problema. O ACE 2, ele foi inativo pelo coronavírus, porque assim, imagina dois copos, a gente tem um copo de vidro e um copo de plástico, um copo descartável. O copo de vidro, a gente pode usar ele, lavar e usar de novo, o descartável não. Da mesma forma, vou voltar lá pra gente ver o receptor, esse receptor aqui. Vocês lembram que a proteína do vírus cola nele pra entrar? Uma vez que a proteína cola nele, ele não funciona mais, ele é um copo descartável, ele não dá pra usar mais. E aí, aquela proteína, aquela, essa ACE 2 não consegue mais atuar nele. Não consegue, porque ela já foi usada pelo vírus. E aí, o que acontece? essa angiotensina 1A7 não consegue ativar. Então, ela reduz. Então, todo esse processo aqui de vasodilatação, antiploriferação, reno proteção, ele não acontece, porque o ACE 2 já foi usado pelo vírus que entrou. Então, a angiotensina 1 não consegue ser ativada. Pra piorar a situação ainda, se essa angiotensina 2 aqui não for convertida nessa, se isso aqui não converter isso nessa, ela se liga no receptor AT1 e faz o pior de tudo. Ela prolifera célula, ela retém sódio, ela faz vasoconstrição, ela aumenta a inflamação. Então, essa angiotensina, ela aumenta a ligação ao receptor AT1 e aí dá os prejuízos fisiológicos. Então, é uma cascata muito importante, porque o vírus, ele simplesmente não só atrapalha a ser precursor de uma molécula que é importante pra combater a inflamação, como ele ajuda a aumentar a outra que aumenta a inflamação. Então, ao mesmo tempo que o corpo não consegue curar a inflamação, ele também aumenta essa inflamação. E aí, a gente vê aqui a resposta inflamatória exagerada que acontece. Então, quando esse sistema renina-agiotensina acontece, ele causa uma, não acontece, como eu disse, ele causa uma resposta inflamatória exagerada. Então, aqui a gente tem de novo o angiotensina eugênio que é convertido em angiotensina 1, a ACE converte em angiotensina 2, a angiotensina 1A7 se liga aqui e ela evita que apareçam esses fatores todos. Então, aqui a gente tem os principais fatores de inflamação, interleucina 6, interleucina 12, fatores de necrose tumoral alfa, NFKB. Isso aqui são todas enzimas inflamatórias. Então, se essa angiotensina 1A7 não aparece, isso tudo é liberado. E aí a gente tem uma série de complicações na doença, que é a síndrome da angústia respiratória, encefalopatia, lesão de insuficiência cardíaca, lesão renal aguda, entre muitas outras coisas. E aí a gente, depois de entender um pouco melhor como que essa doença funciona dentro do nosso corpo, a gente entra nos aspectos nutricionais relacionados a ela. Primeira coisa que se fala em relação aos aspectos nutricionais são em relação à prevenção. Já que a gente sabe que um peso corporal aumentado, ou seja, um percentual de gordura alto, obesidade, diabetes, eles são fatores de risco. A pessoa que tem esse tipo de comorbidade, eles têm mais chances de desenvolver a COVID-19. Então a prevenção ela se dá mesmo na gente fazer esse corpo voltar ao que ele era antes, ao normal. Então a gente volta novamente ao IMC, que é para voltar para ficar de 18,5 a 24,9, que é o adequado, sendo no idoso 22,22 a 27. Então, além da vacina como proteção, a gente só tem mesmo se cuidar, cuidar da saúde. E aí mais uma vez eu volto a falar do Guia Alimentar para a População Brasileira, que é o documento que traz de forma mais clara e para uma população geral como que a gente pode fazer uma alimentação saudável de forma mais tranquila. E aí eu trouxe aqui os 10 passos para alimentação saudável que estão dentro desse documento do Ministério da Saúde. Então o primeiro passo para alimentação saudável que é para você evitar de ter complicações ou predisposição para a Covid-19 é o primeiro passo um fazer dos alimentos in natura a base da alimentação. Então hoje em dia a gente tem uma cultura aqui no Brasil que é chamada de dieta ocidental que é uma dieta rica em alimentos industrializados, ricos em gordura e ricos em açúcar, em detrimento da dieta que a gente chama de dieta oriental que é a dieta mediterrânea na verdade que é a dieta onde dos países mediterrâneos onde se usa raízes, peixes, cruz então a gente tem aqui o contrário dieta ocidental então uma das uma dos primeiros a regra de ouro na verdade do guia é isso ao invés de você fazer da sua alimentação tudo industrializado você tem que trocar tudo o máximo que você puder por coisas naturais primeira regra passo dois utilizar utilizar óleos de gordura sal em pequenas quantidades percebam que o guia não fala em corte óleo corte gordura corte sal isso não existe alimentação saudável não significa cortar ele está falando para você usar em pequenas quantidades limitar o consumo de alimentos processados que são alimentos processados são alimentos que passaram por um pequeno processo de fabricação então por exemplo vamos colocar como exemplo um pêssego um pêssego a gente pegou no pé ele está in natura um pêssego em calda ele só foi descascado e colocado na calda então ele foi um alimento processado agora um suco de pêssego que tem pouquíssimo pêssego lá ele é ultra processado ele passou por tanta coisa por tanta fabricação que quase não tem mais pêssego lá só tem aromatizante então ele fala limita o consumo de processado o que mais a gente tem de processado vamos ver sardinha sardinha em lata por exemplo é um peixe que estava natural foi colocado só na latinha então é uma sardinha em lata processado o que mais tem vários tipos só que o ultra processado ele está falando evite o consumo porque quanto mais processos de fabricação esse alimento passa mais aditivos químicos são adicionados e pior esse alimento fica então limitar evitar o quinto passo é comer com regularidade atenção em ambientes apropriados e se possível em companhia esse aspecto aqui muita gente não leva em consideração até mesmo eu quando vou fazer prescrição os pacientes falo sobre isso e as pessoas olham para o lado como se não fosse importante mas não adianta a gente comer bem hoje e amanhã não comer então tem que ter regularidade outra coisa a gente tem que comer com calma não podemos comer se a gente não presta atenção no que a gente está comendo aquilo passa batido às vezes terminou a refeição você nem sabe o que você comeu ou às vezes você não prestou atenção no sabor da comida então se você senta mastiga com calma isso realmente repercute muito bem passo 6 fazer compras em locais que ofertem variedades de alimentos in natura ou minimamente processados então se você precisa comer um alimento que é menos processado você tem que ir atrás de onde tem ele seria o que? uma feira talvez então ir atrás desse tipo de alimento desenvolver exercitar e partilhar habilidades culinárias realmente a gente ir para a cozinha alimentação saudável tem a ver totalmente com cozinha é muito difícil a gente ter uma alimentação saudável e não gostar de cozinhar nem um ovo então a gente precisa aprender um básico porque se a gente quer comer uma alimentação home made ou seja feita em casa a gente precisa pôr a mão na massa oitavo passo é planejar o uso do tempo e dar a alimentação ao espaço que ela merece a maioria das pessoas só pensa no que vão comer na hora de comer então está chegando a hora do almoço o que eu vou comer não tem nada pronto eu vou comer a primeira coisa que aparecer na minha frente então se a gente não planeja o que a gente precisa comer se a gente não pensa nisso antes a gente com certeza vai comer o que a gente não deve então a gente tem que pensar na alimentação um pouco antes de comer fora de casa dá preferência para lugares com refeições feitas na hora então geralmente restaurantes self-service são bons porque a gente pode escolher o próprio alimento e ir lá fazer boas escolhas e ser crítico último passo quantas informações e orientações recebidas então a gente está sendo bombardeado a todo momento por uma série de informações nas redes sociais em todo lugar e a gente precisa ser crítico porque nem tudo que está lá na verdade 90% do que está lá não é verdade então a gente tem que ser crítico mesmo pegar fontes que realmente são fidedignas e se basear nelas outra repercussão principalmente outra repercussão da covid-19 principalmente em relação à quarentena são sintomas emocionais que ela gera então como é um caso de comoção pública mundial de medo onde você tem medo de perder a sua vida ou de pessoas próximas a gente tem então comprometimento psicológico muito importante então a gente tem os alimentos também como um aliado nesse sentido como promovendo a síntese de serotonina e melatonina serotonina é um dos principais hormônios do bem-estar e a melatonina é um hormônio do sono que a gente chama então existem alguns alimentos como banana como frutas vermelhas como aqui não tem cacau mas é um dos principais o chocolate é muito rico abacate peixes eles são ricos num aminoácido chamado triptofano o triptofano ele é ele faz a melatonina e a serotonina ele é precursor desses dois então quando a gente come o triptofano a gente tem um aumento da serotonina e um aumento da melatonina e aí a gente pode aproveitar inclusive por exemplo se a pessoa tem problema para dormir ela pode aproveitar e consumir alimentos com melatonina no horário do jantar e aí hoje em dia a gente vê muita gente por exemplo tirando o jantar sendo que a gente pode aproveitar a refeição a nosso favor o jantar não é vilão então o consumo de melatonina para produzir esses hormônios aqui são uma importante estratégia nesse sentido e manter o consumo de proteína uma coisa que é muito importante é manter o consumo de proteína no Brasil infelizmente as pessoas não comem muita proteína e sem proteína como eu disse várias vezes hoje o corpo não funciona tudo no corpo é proteína e a vitamina D através da sua ativação através da luz solar 10 minutos de cada lado do corpo antes das 10 ou depois das 4 algumas vezes por semana a gente consegue um nível bom de vitamina D então a gente tem aqui as fontes de triptofano que são as mais importantes chocolate amargo aveia banana madura brócolis oleaginosas são as castanhas mel canela ômega 3 que é o óleo de peixe ovo e pimenta todos esses alimentos eles são fontes de triptofano que são precursores de serotonina e melatonina hormônios do bem estar e da fome e do sono agora a gente vai entrar um pouco no papel dos micronutrientes na verdade que são as vitaminas e os compostos bioativos hoje em dia a gente fala muito sobre compostos bioativos de alimentos é uma tendência em nutrição porque antes falavam muito em micronutrientes vitamina mineral zinco selênio mas a gente sabe que hoje em dia existem compostos bioativos nos alimentos que são muito mais importantes que são as cores das verduras e das frutas basicamente então a gente tem por exemplo aqui vitamina A B6 B12 folato D E C e esses elementos traços aqui de minerais eles desempenham o que? funções antioxidante antioxidante fala-se muito mas pra quem não sabe o que que é toda a reação do corpo ele gera uma coisa chamada radicais livres esses radicais livres ele é como se fosse uns como que eu posso falar uns bichinhos uns bichinhos que não são bons pro corpo eles atacam os órgãos eles atacam tudo então eles são horríveis só que o corpo ele por exemplo pra digerir alguma coisa quebra uma proteína e quando quebra a proteína libera radical livre é uma coisa que acontece naturalmente no corpo e aí esses radicais livres eles são eles são chamados também de espécies reativas de oxigênio né e essas espécies reativas de oxigênio faz isso que eu falei pra vocês no corpo e aí a gente precisa de substâncias antioxidantes as substâncias antioxidantes elas destroem os radicais livres então talvez a gente ouve falar antioxidante a gente pensa radical livre tá indo lá matando o bichinho que tá me matando então a gente tem que então a gente percebe aqui ó vitaminas A, B6 e B12 folato e D, A e C eles são antioxidantes então eles combatem os radicais livres né então eles tem ação na imunidade e previne contra a infecção onde que eles estão né B6 essas verduras frutas e legumes leite derivados outra nutriente muito importante é a vitamina C né que ela tem ação comprovada na imunidade celular ou seja ela atua a vitamina C é uma protetora de célula e se a gente tá falando ali que o coronavírus ele atinge a célula né em si se a gente colocar um componente que melhora a nossa célula isso é muito legal né ele melhora a migração dos neutrófilos que a quimiotaxia neutrófilos são o que? células de defesa quando o coronavírus entra no nosso corpo e começa aquela cascata de inflamação o corpo fala assim olha precisamos de células de defesa aí a célula de defesa vem só que como aquela inflamação é muito grande vem muita célula de defesa então a célula de defesa ela começa a atacar o próprio corpo então se a gente tem vitamina C essa migração aqui ela melhora né então a gente consegue que não tenha tanta resposta imunológica exagerada né elimina espécies reativas de oxigênio ó de novo elimina os radicais livres que são os ROS ou EROS a gente chama em inglês e dá suporte pra outras funções celulares atenuando respostas inflamatórias então vitamina C é importantíssima onde a gente acha né maior fonte é acerola 941 miligramas em 100 gramas de acerola depois caju kiwi morango laranja pinha limão maracujá são fontes boas fontes de vitamina C ali é a recomendação pra crianças são coisas muito específicas né não tem necessidade de a gente entrar o papel outro nutriente importante seria o selênio né o selênio é um nutriente extremamente importante que está presente aonde? castanha do Brasil semente de irassol atum farelo de trigo fígado sardinha salmão camarão e ovo a gente percebe quando a gente olha essa lista de alimentos fonte que a maioria desses alimentos não são alimentos que estão presentes na mesa do brasileiro todos os dias comumente né o brasileiro ele não come muito frutos do mar né pelo menos aqui na região centro-oeste na região sul enfim só mais no litoral então nessas esses alimentos não estão presentes né aqui aí o que eu faço o que eu coloco vou fazer a dieta pro paciente coloco lá castanha a última coisa que o paciente compra sempre na dieta é a castanha muitas vezes ele não compra a castanha aí eu falo eu falo gente emagrecer não é só comer emagrecer é nutriente então aqui olha só o que ela faz ó o selênio essencial pra uma resposta imune adequada então o sistema imunológico ele depende do selênio que tem na castanha a deficiência dela causa redução de imunoglobulinas e de imunoglobulinas né que são imunoglobulinas são o que? células de defesa então se você tem pouco selênio você não tem células de defesa suficiente pra atacar possíveis vírus que estão entrando ela dificulta a quimiotaxia que é quando as células de defesa vão pro lugar isso chama quimiotaxia ela dificulta também esse processo produz anticorpos que atuam na mutação do vírus então o selênio ele promove que o seu vírus ele não fique se mutando tanto né e ele é o que mais aqui componente essencial de uma família de selenoproteínas inclusive glutationa redutase que atua na proteção contra a replicação viral então assim o selênio ele é extremamente importante como antioxidante que a gente já falou que ataca os radicais livres mas ele é mais importante talvez ainda no imunológico porque ele não permite que o vírus se replique então é extremamente importante tá ali na castanha de caju castanha do Brasil duas castanhas ou três por dia você já consegue essa aqui essa necessidade um outro importante nutriente o micronutriente que é o zinco também que é da mesma classe do selênio né ele é importante pra imunidade inata ou seja aquela imunidade que o vírus chegou ela já tá lá no seu corpo né ele é importante se você tem zinco no seu corpo você tem aquela imunidade melhor a deficiência prejudica a formação maturação e ativação de linfócitos que são células de defesa então a gente tem uma menor produção de células de defesa no paciente que tem deficiência de zinco e aumenta a susceptibilidade de arreias e infecções respiratórias onde a gente encontra o zinco camarão ovo leite amendoim castanha de caju são alimentos relativamente até bons de serem encontrados outros nutrientes importantes nesse sentido vitamina D vitamina D ela protege o trato respiratório preservando as junções epiteliais o que a gente chama de taigjuntians você lembra quando eu falei que o lá no na mucosa a ACE2 ela permite a entrada do vírus na célula é porque o que acontece na célula ele tem as junções né elas tem que ficar bem apertadinhas chamadas taigjuntians quando essas essas taigjuntians elas se afrouxam aí é a hora que o vírus começa a entrar então tá vendo que a vitamina D ela melhora essa parede da célula permitindo que menos vírus entre a regulação de catelicidinas envolvidas na eliminação do vírus ou seja atua também na eliminação do vírus de forma mais fácil vitamina D a gente encontra na sardinha salmão atum fígado ovos e leite lembrando que essa a gente encontra a vitamina D na forma inativa que é o calcidiol mas o corpo precisa de calcitriol que é a forma ativa e como que a gente ativa a vitamina D nos expondo ao sol por alguns minutos por dia flavonoides esse aqui que são os flavonoides e polifenóis eles são o que a gente chama de compostos bioativos de alimento eles não são nem vitaminas nem minerais não são carboidrato nem proteína mas estão lá e são super importantes por quê? os flavonoides e os polifenóis eles que dão a cor aos alimentos então por exemplo um alimento que é rico um alimento que é roxo ele é rico em antocianina que é o flavonoide do roxo um alimento que é vermelho por exemplo ele é rico em carotenoides que é por exemplo tomate que é rico em beta caroteno então cada alimento cada cor de alimento ele tem compostos bioativos que são extremamente importantes pro corpo é assim não dá pra fazer nada no corpo sem eles então ele reduz a inflamação e a resposta imune bloqueando a translocação nuclear de NFKB que é uma enzima inflamatória então a principal função quando vocês ouviram por aí flavonoide carotenoide compostos bioativos cor de alimento sempre é função antioxidante tá? onde que tá? vinho tinto então uma taça de vinho tinto realmente é super recomendado todos os dias porque ali a gente tem uma série de antioxidantes o resveratrol por exemplo é um deles laranjas frutas vermelhas são as mais ricas inclusive tem muitos estudos que mostram que aqui no Brasil a quantidade de flavonoides é pouca porque a gente não consome muitas berries que a gente chama de cranberry que mais mirtilo framboesas isso a gente não consome muito e elas que são ricas nisso as frutas vermelhas polifenóis também são outra classe de compostos bioativos que está no chá verde no brócolis maçã também são extremamente importantes pra atividade antioxidante também antioxidante e o maravilhoso ômega 3 que é um óleo de peixe né? também é um excelente antioxidante também então pra qualquer paciente que esteja em processo de emagrecimento ganha de massa muscular eu sempre passo aqui por exemplo como suplemento pra tomar então quando a gente não consegue deter né? essa presença do vírus através de uma prevenção ou através ali de um nos primeiros momentos de uma alimentação mais saudável enfim o paciente infelizmente ele evolui né? pra um prognóstico muito ruim da doença onde ele vai pro estado crítico e às vezes é internado na terapia de unidade terapia intensiva enfim e lá o paciente precisa também se alimentar né? então o manejo desse paciente ele é bem semelhante ao paciente que tem comprometimento pulmonar né? então o paciente com covid-19 é um paciente que tá com comprometimento pulmonar então os cuidados ali dentro da unidade de terapia intensiva da UTI são praticamente os mesmos né? então recomenda-se a terapia nutricional enteral o que é terapia nutricional enteral? é quando o paciente não tem condições de se alimentar por via oral né? então a gente tem que colocar um caninho que é esse aqui pelo trato gastrointestinal dele que vai ser ligado diretamente ou no estômago ou no intestino né? fazendo a liberação aqui da dieta que ele precisa porque ele precisa comer mas ele não dá conta de mastigar e engolir como que faz? pega a mangueirinha coloca direto no estômago dele e esse líquido aqui que é a fórmula enteral vai direto pra lá então precisa começar isso o mais rápido possível quando ele é admitido né? então entre 24 horas e 36 horas que ele chegou na UTI já pode colocar a dieta ou depois que ele foi entubado 12 horas 12 horas depois da entubação que pode inserir a dieta pra ele a via de preferência é a via gástrica né? se o paciente não pode comer primeiro a gente olha a via se ele não pode comer oral aí primeiro coloca a cânula lá no estômago a via gástrica caso não consiga aí tem que colocar antipilório né? que é no intestino e aí utiliza-se também a ajuda de procinéticos que são medicamentos que ajudam a motilidade intestinal ou seja mantém o trato gastrointestinal ali funcionando nos movimentos né? a infusão mais indicada seria a infusão contínua sendo gradativa ou seja iniciando bem com pouca quantidade né? de alimento e aumentando aos poucos de acordo com a tolerância desse paciente a fórmula tem que ser polimérica né? em relação a osmolaridade dela e a fórmula tem que ser também hiperproteica né gente? sempre hiperproteica porque a gente tá falando de paciente tá ali num catabolismo intenso então as necessidades mesmo né? pro cálculo seria 15 a 20 calorias por quilo de peso então o paciente tá lá acamado com covid-19 quanto ele precisa comer vai lá e faz se o paciente tá muito desnutrido coloca 20 se o paciente acima do peso coloca 15 então ele tem 80 quilos 15 vezes 80 vai dar um número esse é o tanto de calorias que ele precisa desse tanto de calorias quanto de proteína 2.0 se o paciente tiver muito caquético né? sem massa muscular ou 1.0 se ele tiver normal então seria 2.0 vezes 80 vai dar uma quantidade seria as gramas de proteína que ele precisa comer lá na UTI através dessa fórmula lembrando que ele não vai comer nada pela boca né? então aqui estão alguns medicamentos que são utilizados né? durante o tratamento da covid-19 e algumas implicações que o uso dele traz então a gente tem a ceftriaxona que é um princípio ativo do medicamento que é utilizado nesses pacientes ele causa ele é indicado para infecções por micro-organismos como o vírus né? e aí ele pode trazer quais são as implicações nutricionais que ele pode trazer ele pode trazer alterações gastrointestinais como diarreia náuseas fezes amolecidas estomatite e glossite azitromicina também é um outro medicamento né? que é utilizado para infecções causadas por bactérias né? lembrando que o vírus também no final do ciclo dele existe uma contaminação bacteriana muito importante e esse medicamento ele causa nutricionalmente falando alterações gastrointestinais diarreia colite a forma em pó contém açúcar então ela tem que ser verificada se o diabético pode né? ele não é indicado para pacientes com intolerância a frutose ou seja paciente que tem intolerância a frutose não pode com esse medicamento olha só a importância de verificar esses padrões a má absorção de glicose e a deficiência de... então assim a azitromicina é mais relacionada ao que? a composição dele tem açúcar então o diabético não pode então essa teria que ser a atenção maior hidroxicloroquina o tão polêmico medicamento ele eleva o pH endossômico e inibe o pH ideal então ele muda o pH estomacal então ele causa anorexia a pessoa para de comer hipoglicemia níveis baixos de açúcar no sangue alterações gastrointestinais e é muito comum dor abdominal náusea diarreia e vômitos outros medicamentos Tamiflu ele é indicado para sintomas de gripe causa diarreia náusea vômito e dispepsia rendesivir é um análogo de nucleotígio incorporado de cadeia de RNA e também ele trabalha no combate a esse vírus mesmo porque ele impede a replicação no DNA e ele causa baixa da pressão arterial e náuseas e vômitos também então cloroquina eleva o pH endossômico inibe o pH ideal que é ali do estômago e causa através disso irritação náuseas e vômitos então o que é importante a gente saber disso aqui muitas vezes o paciente está ali acamado com a doença e está sentindo um monte de coisa então será que adianta eu chegar para o paciente que está tomando esses remédios e está apresentando tudo isso e enfiar a comida nele não porque ele não vai conseguir comer ele vai colocar tudo para fora de novo então esse paciente na maioria das vezes ele é muito mais indicado que ele vá o que? para uma terapia nutricional enteral que é aquela que a gente não utiliza a via principal que é a boca que é a alimentação oral então é importante a gente saber a reabilitação nutricional no pós-covid assim não existe nenhum consenso na literatura eu busquei bastante pesquisei bastante já tenho pesquisado há algum tempo sobre isso não existem consensos sobre muitos certificados de nutrição para covid-19 até porque a doença é muito nova então a principal metodologia que eles trabalham é o alívio dos sintomas e também tratar as repercussões que podem ficar por exemplo é comum que fique ansiedade e distúrbios de sono nesse paciente então aí a gente volta naquela questão lá da melatonina do triptofano que seria muito importante a gente trilhar esse paciente nesse sentido a gente percebe também após covid a alteração no peso o paciente pode ganhar ou perder peso e isso aí a gente trata também de uma forma geral como prescrevendo para ele uma alimentação saudável isso aqui também pode acontecer a redução do paladar e do olfato é muito comum né então como que a gente faz para lidar com isso é mostrar no paciente que ele pode comer outros sabores descobrir outros sabores né ofertar para esse paciente alimentos mais saborosos mesmo chega uma hora que a gente precisa ofertar para um paciente um sorvete por exemplo porque ele não sente gosto de nada né então ele precisa comer então a gente oferta para ele estomatite lesões orais então assim são lesões então a gente evita alimentos muito quentes né alimentos muito duros a gente diminui a consistência cansaço respiratório o paciente está tão cansado respiratório que ele não consegue engolir então a consistência da alimentação a gente tem que diminuir para ela pastosa né às vezes até líquida isso tudo ajuda disfagia após pós intubação quando o paciente sai ele de uma de uma intubação ele está às vezes com disfagia que é o que? dificuldade de engolir então a gente precisa também mudar a consistência da dieta colocar uma dieta mais branda mais pastosa para que esse paciente consiga comer e o mais importante disso tudo na reabilitação nutricional no pós-covid é deixar muito claro para o paciente a importância de se alimentar porque devido a todos esses achados clínicos aqui o paciente tem a tendência de parar de comer né e aí ele para de comer ele começa a desenvolver um quadro de caquexia que é uma perda de muscular muito severa e o paciente acaba chegando até a morte então independente de qualquer coisa a gente precisa falar para ele olha você precisa comer e aí a gente vai buscar o que? alternativas para fazer com que ele coma de forma mais tranquila pronto sobre isso era isso as referências que eu utilizei e para finalizar eu coloquei esse obrigado é um obrigado de mão dupla primeiro um obrigado da minha parte né por poder participar contribuir um pouco passar um pouco de conhecimento e esse obrigado também serve para essa equipe incrível aqui de enfermagem que é só uma né das que estão que está sendo que eu estou ilustrando aqui mas são realmente verdadeiros anjos que a gente pôde perceber que tanto contribuíram que se não fossem eles eu acho que nem metade das pessoas que hoje estão vivas poderiam estar então é realmente um agradecimento e um obrigado para essa profissão linda e é isso que eu acho